A quinta serpente do Mahalila está relacionada a pessoas que dão muita atenção e importância aos relacionamentos e adoram ajudar. Parecem adivinhar o que o outro precisa e se antecipam para resolver os seus problemas. Este padrão, no entanto, tem seu lado negativo. Essas pessoas, além de se sentirem sobrecarregadas, têm dificuldades de serem claras na colocação de seus desejos e costumam manipular as situações para conseguirem aquilo que desejam.